Música 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 Pira bajanay wali tu hai Música 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 Amém. 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 que se sentia a frente, todos os pais dizemsem, mas os pais dizemsem, mas o pais é o Deus, por isso que nunca se ensinou que Deus está muito bem, mas o pais é o Deus, é o Deus, é o Deus, em todo o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, ele não somos camadas não o rete para Montencek reta car assim por isso irmã é lut inici A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.